Olá, voltamos com o nosso resumo da semana. E a semana começou com um acidente aqui nas proximidades de Patos, mais precisamente na BR-230, próxima a SEASA e o Colégio Gente Inocente. Foi na noite de segunda-feira, quando dois veículos colidiram de forma frontal. Um páreo, que transitava pela BR-230, colidiu com outro veículo, próxima à escola Gente Inocente. Várias pessoas que viajavam nos dois veículos ficaram feridas. O corpo de bombeiros e o SAMU de Patos estiveram presentes, fazendo resgate das vítimas, que inclusive algumas ficaram presas nas ferragens. No entanto, graças a Deus, só danos materiais. Nenhuma vítima fatal desse caso. A sede do Conselho Tutelar de Patos voltou a ser alvo de vândalos. Durante esta semana, uma das sedes do Conselho Tutelar foi arrombada durante a madrugada. O fato foi registrado para amanhecer a quarta-feira, dia 5. Quando funcionários chegaram para trabalhar, encontraram a sede arrombada e faltando vários pertences, inclusive equipamentos eletrônicos, telefone, fax, computador e outros acessórios. Não é a primeira vez que sede do Conselho Tutelar é arrombada aqui em nossa cidade. Mas o fato que mais chamou a atenção na área policial foi registrado na noite desta quinta-feira. Provavelmente uma discussão de trânsito que evoluiu para agressão verbal, corporal e tentativa de assassinato. Aconteceu na noite desta quinta-feira, por volta das 7 horas da noite, no bairro da Liberdade, próximo à Travessa Caixa d'Alga, aqui em Patos. A vítima foi identificada por José Aldeci de Souza Albuqueque, de 47 anos de idade. Ele discutiu com um policial militar que estava armado, sacou sua arma e desferiu dois disparos contra a vítima, que foi socorrida para o Hospital Regional de Patos. O militar, posteriormente, se apresentou à delegacia de polícia e deve responder o caso em liberdade. No entanto, o comando do 3º Batalhão de Polícia já se pronunciou, disse que o soldado vai ser afastado de suas funções até que o caso fique devidamente esclarecido. O Ministério Público Federal de Patos recomendou esta semana a revisão do benefício Bolsa Família de várias famílias de cidades aqui da região metropolitana de Patos, inclusive Patos. Todas essas cidades deverão fazer uma espécie de revisão com os cadastrados no Bolsa Família. Segundo o Ministério Público, várias pessoas estão recebendo esse benefício de forma irregular, o que é totalmente legal. Uma notícia boa para os sertanejos. A Caixa d'Água do Sertão, o açude de Coremas, aumentou o seu volume hídrico mesmo de forma tímida, mas já é motivo de comemoração para os sertanejos. Durante esta semana, foi divulgado que o açude de Mãe d'Água teve um aumento de 50% no seu volume. Acontece que o açude estava praticamente seco, recebendo 345 mil metros cúbicos de água. Pode ser insignificante, mas já é comemoração para os sertanejos. Esta semana, membro do Conselho da Ordem dos Advogados do Brasil, mais precisamente Conselho dos Direitos Humanos, membros visitaram o presídio Roberto Nóbrega Quimpatos e pediram à Justiça a interdição do presídio, ou seja, para que o mesmo não receba mais apenados. Segundo a Comissão dos Direitos Humanos da OAB, o presídio está superlotado e não tem mais condição de abrigar presos da região de Patos. A Justiça deve se pronunciar em breve sobre esse pedido do Conselho de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados do Brasil, aqui de Patos. Esta semana, um embate entre a vereadora Lucinha Peixoto do PCdoB e o sindicalista José Gonçalves, ganhou as redes sociais, emissoras de rádio e a cidade de Patos. A vereadora acusa o sindicalista de tê-la impedido de participar de uma reunião com os funcionários públicos e o prefeito Dinaldinho Vanderlei. O sindicalista rebateu, disse que foi o próprio Sinfemp e seus associados que decidiram que vereador não deveria participar. O sindicalista ainda acusou a vereadora de só agora que a oposição querer tomar a frente dessas negociações. Lucinha Peixoto rebateu, disse que sempre defendeu os direitos dos trabalhadores. Esse caso foi parado na Câmara Municipal. Alguns vereadores ficaram ao lado de Lucinha Peixoto, inclusive o presidente da Câmara Municipal, vereador Sali Júnior. Um fato que chamou a atenção durante esta sexta-feira, o portal patosonline.com noticiou que o Ministério Público Federal, aqui de Patos, denunciou servidores do Instituto de Previdência do Município, Patos Prev. Ao todo, três servidores foram denunciados, segundo o Ministério Público, que pede, inclusive, ação penal contra eles. Servidores se defendem. Dizem que não fizeram nada de errado. O fato chamou a atenção na área da política local. E passados três meses da gestão de Dinaldinho Vanderlei, o portal patosonline.com resolveu ouvir o patoense a respeito da gestão de Dinaldinho e abriu uma enquete. Até amanhã deste sábado, quase 10 mil pessoas já haviam votado na enquete. Vá lá e confira como você avalia e o resultado da enquete do Patos Online com relação à administração de Dinaldinho Vanderlei. E no final da nossa coluna, o nosso tradicional pensamento. Se nos últimos anos, ou nos últimos meses ou dias, você questiona tudo, você não aceita mais corrupção nem violência, se você está indignado com muita coisa que está acontecendo aí errada, parabéns, você está a um ponto de descobrir a verdade. Questione, mas questione para levar a situação para o lado da paz, da concórdia, da mudança. Não deixe ser levado, levada pelas velhas energias e o que é velho nesse planeta. Lembre-se, você é a mudança que o planeta tanto precisa. Se você questiona, você não está errado. Você está apenas à procura de algo melhor. A todos uma ótima semana e até a próxima.